Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, aquela em que nós estamos falando sobre a queda na economia dos Estados Unidos, tanto no primeiro trimestre de 2020, que foi acentuada 9,5% em relação ao trimestre anterior e o recorde histórico. No segundo trimestre de 2020, os Estados Unidos teve uma redução em sua economia de 32,9%, o maior da história. Amigos, antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar e de deixar um comentário. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado! Então, para tanto, nós estamos utilizando a Folha de São Paulo da sexta-feira, dia 31 de julho, junto à página A19, sessão Mundo, onde nós temos, então, uma análise feita pelo The Wall Street Journal. O índice de transações com cartões de crédito e débito do Banco JP Morgan, por exemplo, demonstrou que os gastos subiram em maio e no começo de junho, mas depois se estagnaram e, na semana passada, se mantiveram inalterados. Houve um entusiasmo logo após a chamada primeira onda ou primeiro ciclo, depois houve um reaquecimento, uma segunda onda ou segundo ciclo, e isso fez com que o consumidor voltasse a ficar desconfiado acerca do futuro. Dados da Factels, que rastreia as transações de 15 milhões de portadores de cartões de crédito e débito, também indicam que os gastos em restaurantes estavam crescendo em junho, mas a alta estacou de lá para cá. É aquilo que a gente já acabou de dizer, além do que nós já fizemos a análise desta possível segunda onda nos Estados Unidos. O descuido fez com que os Estados Unidos tivessem pelo menos um milhão e meio de casos a mais. Isso assustou muito o consumidor. O serviço de recenseamento dos Estados Unidos também informou em suas mais recentes pesquisas quinzenais sobre a situação econômica dos domicílios do país, que 51,1% dos domicílios haviam sofrido perda de renda relacionado ao emprego na semana encerrada em 21 de julho, ante 48,8% quatro semanas atrás. Então vejam, gente, que é uma situação bastante delicada. 51% dos lares americanos foram afetados diretamente, com redução de atividade econômica, redução de renda, redução de emprego, redução de consumo. E é claro que isso forma uma cadeia e afeta o setor comercial, o setor industrial e o setor de serviços. O principal foco agora está naquilo que vem acontecendo no terceiro trimestre, em busca de possíveis sinais de desaceleração nos indicadores de alta frequência, disse Andrew Hunter, economista da Capital Economics. Claro que nós não temos a menor dúvida, isso vai voltar a ocorrer no terceiro trimestre. Como eu disse, os Estados Unidos estão vivendo uma nova onda de expansão. Não se sabe quando é que nós teremos uma cura, uma vacina, se é que nós teremos, entendendo o quanto tempo demorará para que a economia reestabeleça a normalidade. Por isso, todo mundo está muito ressabiado. A contração projetada para o segundo trimestre seria a queda mais severa já registrada desde que esses dados começaram a ser acompanhados em 1947. E um declínio mais de três vezes superior ao do primeiro trimestre de 1958, quando o PIB caiu em ritmo anualizado de 10%. Então vejam que as projeções para os próximos meses não são alviçareiras. O relatório sobre o PIB deve mostrar o efeito pesado dos lockdowns, distanciamento social e outras medidas de combate à expansão do vírus sobre os gastos dos consumidores e das empresas. Os Estados recomeçaram a abrir suas economias em maio, o que resultou em uma recuperação parcial no emprego e no consumo. Mas alguns deles voltaram a impor restrições, posteriormente em razão do aumento do número de contágio. Isso nós já analisamos aqui. Caso, por exemplo, da Flórida, do Texas, da Califórnia, que tiveram uma retomada assombrosa dos números de casos. Desta forma, a restrição, que num primeiro momento não foi tão rigorosa, agora talvez precise ser, se é que já não é. Pelo final do segundo trimestre, não há questão de que as coisas haviam melhorado substancialmente, mas o início do trimestre foi tão horrível que o trimestre, como um todo, será péssimo, diz Staffordson. Matt Godin, presidente executivo da Centerline Logistics, operadora de transporte marítimo de petróleo, sediado em Seattle, disse ter visto sinais encorajadores do setor de navegação. Então, para o Matt Godin, parece que já estão se recuperando algumas linhas, algumas compras e algumas vendas. Se considerarmos os volumes de julho, há alguns sinais decentes de esperança, como o tráfego ampliado de navios e alguma estabilização nos mercados de energia, disse. Os clientes de contêineres podem ter realizado cortes excessivos, acrescentou dizendo que alguns deles agora estão tentando elevar sua capacidade de transporte. Então, segundo o presidente, o Matt Godin, o comércio internacional, na sua percepção, começa a reagir, o que talvez seja uma notícia interessante para o terceiro trimestre. O consumo, especialmente o de itens de preço elevado, como casas, carros e outras aquisições de uso prolongado, aumentou em junho. Os empregadores também criaram 4,8 milhões de postos de trabalho no mês, ainda que a recuperação do mercado de trabalho possa estar se desacelerando também. Para encerrar, na mesma reportagem do Wall Street Journal, ele acrescenta que o produto interno bruto PIB da Alemanha tem contração recorde de 10,1% no segundo trimestre. Veja, então, que não é brincadeira. Duas das economias mais sólidas do mundo capitalista, os Estados Unidos, nesse segundo trimestre, teve uma queda histórica de 32,9%. E a sólida Alemanha teve uma redução de 10,1% no seu produto interno bruto. A economia da Alemanha se contraiu em 10,1% no segundo trimestre. Recuo mais acentuado já registrado, uma vez que os gastos das famílias, os investimentos empresariais e as exportações despencaram durante a pandemia de Covid-19. A Alemanha encerrou quase 10 anos de crescimento econômico. Agora é oficial. É a recessão do século, afirma Andreas Schurle, economista do Deca Bank. Então, amigos, é isto. Vimos que notícias otimistas talvez não sejam tão verdadeiras assim. Então, todo cuidado é pouco. Nós vimos que as duas economias mais sólidas do mundo capitalista registraram recordes a ponto de se afirmar que é recessão do século. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem até qualquer momento de nos encontrarmos. Tchau, gente.